E chegou o dia, hoje temos o grande duelo do ano, menorzinho contra menor, e vamos ver quem vai se dar melhor? Ih, rapaz, ele tá tocando, é pra mim, ó. Peraí, eu vou te dar um rancão aqui, ó. Toma, toma. Ah, esse teu rancãozinho é fraco, ricos. Ai, meu, eu vou te descontar. Ai, meu pecador é...